Está no ar mais um Antenazos na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, todos os dias estamos aqui debatendo temas pertinentes a sua vida espiritual e hoje no Antenazos na Geral vamos falar sobre deísmo, o que é deísmo? Vamos falar sobre esse assunto e para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor da Igreja Batista Palavra e Vida, da Igreja Batista do Jardim Joari, doutorando em História, mestre em Letras Clássicas e História Antiga e bacharel em Teologia, pastor Brian Kibuka, seja bem-vindo ao Antenazos na Geral. Obrigado, pastor Pablo, esse tema é um desafio, é importante, é relevante, tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir com a turma que está nos assistindo. E ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Renato César, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente e tema que vai ser, acho que espero que seja informativo e formativo, né? Você possa formar junto conosco algum posicionamento quanto a isso. Ele também que é pastor, mestre em Teologia, licenciado em Filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra. É isso aí, Pablo, mais uma vez, Deus abençoe você, meu telespectador, abençoe sua vida grandemente. O Antenazos termina aqui e continua na caixa de e-mail, no Facebook, então tamo lá, pode mandar suas perguntas e continuamos juntos em Cristo e por Cristo. Vai ser um tema muito legal, o Deísmo. Pra participar também, ele que é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, meu amigo, pastor Rafael Soares, que já tá casando, né? Tô sabendo essa novidade aí, boa. Já, a unção do desencalho tá sobre minha vida. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, daqui a pouco já vai estar casado e vai estar passando esse programa. Bom, muito bom estar aqui, é um tema interessante, desafiador, vamos ser desafiados a debater sobre um assunto que tá se voltando à tona, né? Hoje, inclusive, por dentro das nossas igrejas, né? O Deísmo, né? Faz parte do nosso relativismo hoje, estamos relativizando tudo e o Deísmo vai entrar nesse pacote, né? Vamos lá, vamos que vamos. Muito bem, vamos lá, você já ouviu falar em Deísmo? Já falaram sobre isso na sua igreja, faculdade ou no bate-papo entre amigos da igreja? O Deísmo, do latim Deus, é uma posição filosófica, naturalista, que acredita na criação do universo por uma inteligência superior. Hoje, vamos entender um pouco mais sobre isso. O Deísmo, pastor, vocês acham que é um problema, uma necessidade? Como é que a gente pode definir Deísmo? A gente sabe que o principal ponto deles, eles não acreditam numa revelação, não acreditam em milagres, acreditam em Deus, mas não acreditam em um representante de Deus. Eles não acreditam que existe um profeta, um Deus encarnado que venha, eles não acreditam na religião. Vamos definir um pouquinho sobre os principais pontos do Deísmo. Começar aqui pelo pastor Brian. O que você tem a dizer sobre os principais pontos do Deísmo? Pontos positivos e pontos negativos também. Bom, qual a origem do racionalismo ainda no século XVI, século XVII? Podemos até voltar ao século XV. Vamos colocar o século XVI, XVII. Ao mesmo tempo que tem um movimento religioso que aproxima da expressão da religião e da fé, até do fideísmo, que é a reforma protestante, numa outra esteira, surge um movimento que começa a criticar as manifestações do que a gente chama de supernaturalismo ou do sobrenatural. E vai concentrando a compreensão da realidade a partir da ideia da razão. Ou seja, tudo que é verdadeiro deve ser racional. Começando por René Descartes, depois, especialmente com os ingleses, os empiristas ingleses, e dos empiristas ingleses, especialmente David Hume, o que se crê, eu estou chamando de crença porque é uma crença filosófica, não é um axioma filosófico. O que se crê é que não é possível que um mundo que tenha essa origem, que seja tão múltiplo, seja um mundo desprovido de uma inteligência formadora ou criadora. Então, de um lado, se acredita que há uma inteligência que forma o mundo. Mas, de outro lado, se acredita que esse mundo tem todas as coisas que ele precisa para existir e para subsistir em si mesmo. Então, não precisa de uma inteligência mantenedora. E as leis desse mundo são leis naturais. Aquelas coisas sobrenaturais seriam, na verdade, espectros, fantasmas. É assim que David Hume chama. Seriam fantasmas, seriam ilusões, ilusões dos sentidos. Então, não há milagre, não há religião, necessariamente. A religião é uma construção humana. Não há, necessariamente, a presença da epifania, o divino que aparece para um homem. Não há um redentor. Porque não há redenção, não há necessidade de redenção. E tudo isso vem na esteira desse movimento que procura. Concentrar no homem. No homem é um movimento humanista. É concentrar no homem a explicação da realidade. E no que o homem não consegue explicar, de alguma maneira, você atribui essa explicação para um ser divino ou um ser criador que você não percebe ele no mundo, porque no mundo existe o mal. Ou seja, o mal, as criancinhas que morrem, as injustiças do mundo, provariam, seriam evidências, de que Deus pegou as malas e foi embora e deixou o mundo à própria sorte. É como se Deus, Ailton, criasse e deixasse. Eu lembrei de um deísta, o Albert Einstein, é deísta também, né? E ele disse que Deus não joga dados. É interessante essa declaração. Então, mas o sexto Albert Einstein, dentro da sua biografia, a teoria da relatividade é proeminente ligada a um fato interessante que está escrito em Hebreus 11 e 3. Lá diz o seguinte, pela fé entendemos que o universo formado foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir daquilo que não é visível. Na verdade, a teoria da relatividade dele, ele inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1921, é o seguinte, é que toda a energia, toda a energia antes, ou melhor, toda a matéria antes era energia condensada. Toda a matéria antes era energia condensada. O corpo humano em si tem prótons, elétrons, neutros, enfim. Então, dentro dessa teoria de Albert Einstein, você vai ter, por exemplo, o Gênesis. E não é uma ideia de querer provar a Bíblia, não é disso. É só alguma coisa biográfica que está lá registrado. E tem um livro que não foi nem muito vendido, nem muito publicado no Brasil, de um pastor da Nova Vida, da Tijuca, Martinho Lutero Bereshit. E ele descreve muito bem vários físicos, astrofísicos, que tratam de questões da criação do universo, a discussão de quanto tempo há o mundo. E aí, então, ele engloba essa questão de Einstein. E é muito interessante. Por quê? Porque Gênesis vai dizer que, no princípio que eu dei os céus e a terra, a terra se tornou sem fome vazia. E disse, ele, haja luz. No quarto dia vai criar o sol. Então, dá essa ideia que é uma luz anterior ao sol. E aí, então, essa luz era energia, Deus é a luz, não é uma treva nenhuma. E eu posso, então, dizer, fazendo uma paráfrase de tudo isso, que não só pela fé, mas até pelo entendimento claro da palavra de Deus, que tudo isso, que é uma física quântica, está também revelado em um texto sagrado. Bom, para tentar melhorar o nosso telespectador, explicar melhor e não ficar confuso, por exemplo, Emmanuel Kant, ele disse o seguinte, eu fico maravilhado a ver o céu estrelado e vejo que há dentro de mim uma lei moral. O cara ficou encantado com o cosmos, com a natureza. Então, o ser humano em si, ele tem coisas inerentes a ele que o levam a Deus. Então, os deístas ou o deísmo, na verdade, o pastor Braham colocou aqui, que essa frase final é a frase mais emblemática do deísmo, que Deus criou o mundo e ele abandonou a própria sorte. É semelhante ao cara, pegou, fez o relógio, botou a bateria, agora o relógio funciona, não precisa de mim. Então, essa é a ideia mais ou menos emblemática do deísmo. Qual o problema dele? Se há um Deus que criou tudo e abandonou esse negócio, então, cada um que se vire, o problema é teu, a vida continua, você não tem limite, você não tem nada. A teologia, tentando se reorganizar, criou alguns postulados e pensamentos contrapondo isso. Inclusive, você tem até o de século, aproximadamente século XVIII, quando, logo ao evento do liberalismo teológico, você vai ter, então, alguns reformadores, alguns pensadores da fé, tentando reformular o pensamento. Aí, em contraponto ao deísmo, você tinha a imanência, que já apresentava que Deus é presente, ativo e criativo na sua criação, que ele não abandonou. Aí eu resumo aqui o Salmo 119. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia a discurso revela conhecimento, outro dia, e em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Por isso que Emmanuel Kant colocou, fico maravilhado a ver o céu estrelado e vejo que há dentro de mim uma lei moral. O homem não tem como se desvencilhar. Rápido, Renato. Da lei moral, do consentimento universal, ele não tem como se desvencilhar. Seja ateu ou à toa, ele tem dentro dele uma lei moral. Seja em qualquer grupo, seja na praxeologia de qualquer comunidade, seja ela cristã ou não, não importa, há uma lei moral. Há um consentimento universal. Há as aspirações humanas concernentes ao divino. Em toda a civilização, em toda a história das antropologias de todos os povos, desde os povos mais remotos, mais primitivos, você vai ver a presença de um Deus, seja ele qual for. E a partir de então, tem outra discussão, que já é a revelação de Deus, e aí entra a nossa alçada da teologia. Mas eu queria considerar que a gente não pode, e não estamos fazendo isso, mas até o telespectador entender, que a gente não pode partir da endemonização do deísmo. Sim. Porque o deísmo é algo que, de certo modo, foi benéfico. Por quê? Porque quando você conversa com teologia, e você está se referindo a alguém religioso, essa pessoa que teve uma experiência com um Deus pessoal, que não é tolerado pelo pensamento deísta, o pensamento deísta abole a possibilidade de um Deus de relacionamento, um Deus pessoal, um Deus que fala contigo, que intervém na tua vida, que dialoga. Não existe um consenso entre o deísmo, mas eles não entendem isso. O problema é que quando você vai conversar com um ateu, vamos considerar um ateu, não um deísta, você vai falar sobre Deus, o indivíduo quer usar a Bíblia. O problema é que a Bíblia é o teu livro de fé. Só que eu tenho o Alcorão, que é livro de fé de outra fé. Eu tenho a doutrina de Buda, que é o credo de um outro grupo. Livros de fé são diversificados. Quem determinou que o seu é de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? É para mim, porque eu acredito nisso. Agora, o indivíduo com quem eu estou dialogando não tem os mesmos pressupostos que eu. Ele não crê, ele não tem o mesmo credo do que eu. O que o deísmo faz? O diálogo deísta é um diálogo que, em um dado momento, deixa a Bíblia de lado, por ser um livro de fé, e trabalha com pressupostos racionais. A gente dialoga, a gente questiona se Deus existe ou se não existe, não partindo da Bíblia, mas partindo da própria natureza. Aí, o que acontece é o seguinte. Há 50 anos atrás, houve um debate entre um teísta e um ateísta que foi a desgrama, porque para a gente foi ruim, porque o padre foi destruído pelo ateu. O que aconteceu? 50 anos depois, recentemente, poucos anos atrás, houve de novo essa discussão. Agora, o ateu era o Anthony Flew, que era respeitadíssimo. E no diálogo, com um teísta, com um pastor, ele vai dialogar com ele, e ao final do diálogo, onde ele não usa pressupostos a princípio bíblicos, mas pressupostos racionais, ao final do diálogo com o ateu, o ateu admite a existência de Deus. Sucesso para a gente. Então, o deísmo é um diálogo que não pressupõe, deixa eu terminar a minha linha de pensamento, meu amado, mas assim, o deísmo, ele não pressupõe um livro de fé, ele não desconsidera isso. A problemática do deísmo é não acreditar num Deus pessoal que pode revelar ao homem. Aí, a diferença do teísta para o deísta, ou do teísta cristão, que usa a Bíblia como palavra de Deus, e o deísta que não considera esse livro de fé. Então, para dialogarmos com o mundo, nós vamos utilizar a Bíblia quando queremos catequizá-lo para a nossa fé. Mas se eu não quero discutir Jesus, mas quero discutir Deus, eu posso dialogar, sim, com os elementos do deísmo. Então, mas é justamente que eu estou colocando a minha primeira fala. Agora, eu citei a Bíblia porque é natural, é peculiar. Sem dúvida. Aí, se eu só te falo uma coisa, pelo contrário, um deísta, um cara que pratica o ceticismo, um agnóstico, um gnóstico, é mais fácil até conversar. Eu concordo com você plenamente. Porque, por exemplo, esquece Deus, esquece Bíblia. Vamos falar do cosmo, vamos falar das questões físicas, vamos falar das questões da astrologia, da astronomia, vamos falar de história, vamos falar de filosofia. Eu acho também que fica mais fácil. Vamos esquecer um pouquinho? Porque há um exemplo muito simplório. E aí, claro, obviamente, eu vou usar da lógica. Por exemplo, uma lei que é fundamental dentro da ciência é a lei, não é a teoria. Eu citei Albert Walsh na teoria da relatividade. Por exemplo, a lei da causa e efeito. Nunca na lei da causa e efeito o efeito é maior do que a causa. Nunca. Ou seja, tudo foi causado. Nada existe por existir. E aí, nós vamos trabalhar a causa uísca de cada objeto no universo, no cosmo, você vai ter várias interpretações. Deus é uma causa não causada. E aí, eu chego aqui. Que Deus, esse Deus, e aí, esquecendo, ele pode ser quem for. Aí, nós vamos entender a revelação geral, especial, que é a questão mais dogmática nossa, eu entendi a tua linguagem. Então, vamos lá. Esse Deus chamado, seja ele criado pela imaginação humana ou não como um deísta pensa, ou o magnóstico pode também entender dessa maneira, porque os pensamentos quase se impõem ou não. Ou seja, Deus é a causa não causada que causou todas as coisas, inclusive eu e você. A partir dessa premissa, nós vamos, então, a pressupostos científicos para tentar... Aí, você vai ter o teólogo falando, não, mas eu não preciso de ciência para provar a Bíblia. Não, mas está indo para o que você está falando. Deu para entender? A gente vai para uma discussão filosófica, ontológica, para chegar... Não é para convencer o cara, mas é uma discussão sadia. Eu entendi o que você disse. Eu vou para um break. O Rafael ainda não falou, mas depois eu vou dar a oportunidade para ele falar. Mas é interessante que o deísta é hora, ele até ora, só que a oração dele não é para Deus, é uma oração para se sentir bem. Eu vi o deísta falando, eu faço oração, mas a minha oração é para mim mesmo. Eu não creio que existe uma força que vai responder a minha oração. O homem adora tentar ser Deus. É, é isso. Adora isso, né? Muito bem, esse só foi o primeiro bloco. Já está pegando fogo aqui, estamos decolando aqui, vamos para o segundo. Um breve break, um rápido intervalo. Antenados volta, já já, não sai daí. Antenados, Antenados está de volta com o segundo bloco, com esse som muito abençoado. Inclusive, a minha esposa está cantando aí. Quero agradecer a Sonoplastia, que valorizou a pastora Daniela Queiroz. Maravilha. É bom, né? Ouvir os hino, hoje em dia a gente ouve tantas músicas aí, falando tanta coisa, menos do sangue de Cristo, do Calvário. Nós sempre pensamos em cantar a palavra de Deus, cantar a doutrina do Senhor. Acho que a melhor forma de utilizar a música é você cantar as escrituras, né? Muito bem, no primeiro bloco eu terminei aqui, só que não deixei o pastor Rafael falar. Coloca para a gente aqui, pastor Rafael, sobre o deísmo e como surgiu. Bom, primeiro eu vou mandar um beijão para a minha noiva Aline, já que eu brinquei na introdução, não foi o nome dela. Imagina só se isso não acontece, em breve estaremos casados. Um beijo, te amo. Olha, deixa eu só concluir o cenário anterior que eu não participei. Como cristão, a gente sabe que Deus no início criou o céu e a terra e tudo que nela há. A Bíblia não tenta em nenhum momento provar a existência de Deus, porque não precisa. Olha só a volta, irmão. Nosso livro de fé descreve isso. Como o pastor falou muito bem, quando a gente vai conversar com um deísta e pá, gente tem crente deísta, ou enfim, seja lá qual for a doutrina que segue, você tem que tirar o seu livro de fé para poder conversar, mas olha a sua volta. A natureza, a criação, tudo isso é desde o princípio do nosso livro de fé que o homem tenta destituir Deus, o nosso Deus, de ser Deus e tenta puxar para nós. A deidade do homem, o homem tenta ser o seu Deus. Entendemos que nosso Deus é o mesmo Deus até dos seus inimigos, até Deus de um ateu, até o Deus de um bandista, de qualquer outra religião. Ele é Deus. E aquele que produz o bem, que a gente chama de graça comum, acredito que há uma unanimidade nisso, ele não precisa entender ou nem crer que Deus é o nosso Senhor. Entendemos bem? Deus não depende de nós para ele ser quem ele é. E o diálogo comum que tentam, todo deísta, sutilmente, tenta puxar a deidade para ele. Eu não ainda, eu me perdoe, vocês podem me corrigir, mas eu ainda não vi um deísta tipificando um Deus. Ele entende que existe algo além de nós, mas ele entende que nós estamos numa esfera evolutiva. porque é uma questão humanista, como o pastor comentou muito bem. Então, de todo o papo que tem de Deus, do deísmo, eles não querem aceitar o nosso Deus, não querem entender que o nosso Deus é o Senhor absoluto. E ele não só deu cordinha no mundo e deixou ele girar sozinho, claro, ele intervém. Nós temos no Antigo Testamento, nosso livro de fé, né? Exato, né? Então, várias teofanias, e no Novo Testamento, nossa, Atos dos Apóstolos, é a eismo, o mover do Espírito Santo, mas, destituindo novamente a Bíblia, você, eles tentam sempre puxar que eles, nós, homens limitados, vamos chegar numa esfera de Deus. É sempre essa mesma limitação. eu notava boxe francês e o meu professor que introduziu os boxe francês no Brasil, ele é budista, e ele me deu um livro para ler, eu falei, cara, que livro top, mas, de verdade, o livro era muito bom, mas eu falei, existe algo que ele chega num teto e trava, entendeu? Nós, como cristãos, entendemos no algo além, entendeu? Essa limitação do homem de tudo é Deus, Deus é tudo, então, opa, eu sou Deus, Deus não fala que é tudo, Deus criou tudo, todas as coisas, ele não é todas as coisas. Como é que o, a deista entende o antropomorfismo? Isso. O que ele fala sobre isso? Qual é o argumento dele? Vamos, vamos falar sobre isso. Antes mesmo do deismo explicar o antropomorfismo, existe na filosofia grega essa necessidade de desmascarar o Deus que se manifesta como homem. Xenófanes, ele diz que os deuses descritos por Homero são deuses que fazem coisas que até para os homens são desprezíveis, é uma forma de criticar os deuses de Homero. Então, a manifestação divina ou a forma como ela é compreendida existe desde antes mesmo de Cristo. Mas, no mundo moderno, na filosofia ocidental, a partir do século XVI, há uma desconstrução da compreensão, por exemplo, do milagre da manifestação divina. Essa desconstrução, ela vai começar ainda no seio da teologia, quando, na própria teologia, no embate entre realismo e nominalismo, que é uma teologia do século XII, XIII, a discussão é se é possível mesmo que as coisas sejam, tem uma existência prévia, ou se essas coisas são coisas que existem realmente encarnadas. Então, Guilherme de Ockham é importante para isto. Depois, com o surgimento do racionalismo, a crítica ao supernaturalismo, inicial, incipiente, com René Descartes, mas não muito clara, porque não era possível por causa da censura religiosa. Conter também, Conter, racionalismo. Isso, o Augusto Conte, no positivismo do século XIX, é talvez o fim de um movimento que começa com Descartes e termina em Conte, que vai falar do homem religioso como o pior, o homem mais primitivo, mais infantil. Aí você vai ter, no empirismo inglês, eu já falei de Hume, com Kant, você vai reduzir a experiência de Deus para uma experiência moral. Ou seja, a ideia de que o conhecimento só pode ser a priori, só pode ser um conhecimento que eu já trago comigo, se ele for moral ou for estético. Não tem essa coisa do homem aberto para o religioso como havia na filosofia antiga. A filosofia de Cícero, que diz que o homem tem um senso religioso, ele tem necessidade de uma relação com Deus. Não, isso já morre com... Até o próprio Freud também, faz a crítica. Freud, posteriormente, vai ter que nega isso. O que vai acontecer é que, com Kant e depois com Hegel, que tenta reintroduzir Deus na história, mas Deus nos movimentos que são movimentos naturais da história. A história é resultado da ação divina, mas é uma ação divina encarnada na história humana. Não tem nada de supernatural, de sobrenatural. É o Deus encarnado na história humana. A fenomenologia do espírito de Hegel é uma obra para dizer que a história é movida por Deus. Sim, mas é uma história natural. O que vai acontecer é que quem vai reintroduzir Deus como um agente que age no coração humano e no interior do homem é o pai da teologia liberal. O nome dele é Friedrich Lehmann. Ele, no século XIX, quando ele se torna professor da Universidade de Berlim, ele vai dizer que a fé cristã, num livro chamado Fé Cristã de Christlich Glaube, é o nome em alemão, ele vai dizer que a fé cristã é o que nós temos de concreto da vida com Deus. A prova de que Deus existe é a experiência subjetiva que cada um tem com Deus. Eu posso provar que Deus é comigo porque eu sei que ele esteve comigo. Só que esse tipo de subjetivismo vai ser depois criticado e aí, meu amigo, nós vamos ter o que nós temos hoje. De um lado, uma corrente muito subjetivista que não sabe que é advinda desse liberalismo teológico. O liberalismo teológico não começou com gente fumando e bebendo. Começou com gente dizendo que Deus é uma força que se move dentro de mim. E em oposição a isso, uma ideia de supernaturalismo, mas um supernaturalismo que chama epilepsia de demônio, que chama um evento que é um evento natural de sobrenatural porque ele coincide com a minha expectativa. E nesse meio do caminho, nós temos a escritura e a necessidade de analisar a escritura e descobrir, para além do deísmo ou para além desse supernaturalismo absurdo, como que é uma experiência relevante, concreta ou cristã de Deus. Eu quero dizer que eu valorizo muito a fala do pastor Renato e também a fala do pastor aqui e dos demais pastores, mas a do pastor Renato ele disse assim, que para mim, que sou cristão, a minha experiência é legítima e eu tenho que aprender a respeitar a experiência do outro e não simplesmente desqualificá-la. O deísmo, ele é equivocado como experiência cristã porque eu compreendo que a Bíblia não dá espaço para deísmo. Deus é um Deus, como disse o pastor, é um Deus imanente. Ele está presente na história, ele move a história, ele diz que não é um Deus que pegou as malas e viajou, mas é um Deus presente, mas isso é a minha expectativa de fé e eu tenho as minhas maneiras de descrever isso, mas há outras maneiras de tentar desconstruir isso e nesse diálogo nós podemos compartilhar oportunidades de enriquecer. A grande questão é que o ser humano é resultado de crenças e valores. Quando ele estava citando o liberalismo mitológico, a Europa, ela entronizou uma nova deusa na história, que foi a deusa razão. Ele citou René Descartes algumas vezes. O que ocorre? Os seminários, falando da questão mais histórica da teologia, eles viraram o quê? Na Europa, naquele contexto histórico. Então, houve um esfriamento total. Trazendo novamente o debate para o deísmo, o que ocorre? Como eu disse, o ser humano é resultado de crenças e valores. Então, a nossa sociedade brasileira está passando por uma mudança de paradigma social. A nossa herança, toda ela, se eu pegar a antropologia cultural, europeus, portugueses e tal, formou, colonizou o nosso país. Então, a nossa herança histórica é de um modelo de família, de um modelo de sociedade judaico-cristão. Então, os nossos valores passam por aí. Então, o que ocorre? Obviamente, o deísta, o ateísta, o cético, o agnóstico, o gnóstico, sei lá quem for, a gente tem que ter liberdade de expressão e respeitar as pessoas e não querer catequizar as pessoas, demonizar as pessoas. A fala dele, com relação à ideia das pessoas demonizarem, por exemplo, epilepsia, é uma realidade. Você tinha uma ignorância total e fatal. Então, o mundo se evoluiu. Então, qual é a contribuição ou o pensamento disso para o viés cristão? É dizer para o cristão que ele deve respeitar o direito do outro. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é porque hoje a nossa fala, talvez não no contexto chamado cristão evangélico, mas fora deste, estamos fazendo a ditadura da opinião. Você opina o assunto é porque você é pastor, é porque você é teólogo, é porque você é isso. Quer dizer, você falar como filósofo, historiador ou matemático, sei lá o quê, não tem problema. Mas se você é um historiador, pastor, então você falou, você já está sendo demonizado no sentido da visão filosófica da vida. Então é um perigo que a gente tem que se atentar e a igreja cristã está em alerta quanto a isso. Pastores, vamos lá. Como podemos entender teologicamente o deísmo e qual o seu contexto histórico social? Como é que a igreja deve enxergar e se relacionar com essa questão do deísta? A gente falou em outro programa que as cartas paulinas sempre puxavam para o social. Eu não estou falando que a teologia é uma teologia social porque eu vou estar puxando para uma vertente que eu sou completamente contra. Mas como o pastor falou e falou com muita sabedoria, o cristão, nos tempos hoje de inteligência via internet, o crente hoje parece que ele é o detentor da verdade absoluta e tenta desqualificar qualquer outra opinião. O pastor teve muita sabedoria em falar também que um deísta é muito mais gostoso dialogar. E até deu uma dica, olha só, deixa a Bíblia de lado porque você não precisa dela. Bate um papo. Bate um papo. Até aqueles deístas que surgem também por revolta. Mas é uma insistência do homem de tentar negar a Deus. Isso é natural, depravação total. Ele bate de frente, ele tem um dessabor com a igreja que aí ele acaba se tornando teístico. Eu já apontava por uma crise institucional. Por uma religião, né? Há uma crise institucional em o nosso país, aí uma crise de autoridade em o nosso país, e aí tem muita gente que está desvencilhado de qualquer questão institucional. Eu até falei em um debate essa semana. Resumindo, para você continuar o seu pensamento. Então, essa crise institucional, ela está gerando essa, vamos dizer, não precisa institucional não. Afinal de contas, eu não sei de nada. Eu nem preciso de Deus, não preciso de valores, não preciso de família. Aí vai para outro extremo. É outro extremo. É outro extremo. Aí voltamos, então, à época grega em que você era enoteísta. Então, é melhor, o hedonismo. Comamos e morramos, bebamos, que a mais morreremos, e que todo mundo está por aí e não está nem aí. Então, é complexo. Será que a pós-modernidade está influenciando, está aumentando o número de deístas? Esse século XXI, agora, será que a pós-modernidade está sendo uma causa do crescimento do deísta? Eu penso o seguinte, muitas das vezes, nós, que estamos labutando teologia na visão academicista, às vezes, não é a nossa vontade, mas às vezes, produzimos pessoas que têm vaidade intelectual. Então, se eu tiver uma vaidade intelectual exacerbada, vou fazer isso. Eu vou pegar qualquer movimento de contrário à igreja, só para ser o diferente. Já foi falado em um outro programa que nós tivemos juntos. Então, qualquer coisa que for diferente, eu vou embarcar para ser o diferente. Não, porque eu tenho que ser diferente. Então, eu, particularmente, me preocupo com isso, porém, cada um segue com a mim e quer seguir. Eu acho que o cristianismo ou os cristãos, a fé operacional, seja qual for a crítica que a gente possa fazer, contribui muito para o deísmo, porque o homem busca a Deus. Naturalmente, a gente vê de tribos que nunca tiveram contato com a humanidade, está levantando um Deus. Ele sabe que tem alguma coisa superior e nós contribuímos para que as pessoas não conheçam o Deus. verdadeiro. Por Deus, eu acho que levantamos. Você falou do Deus da intelectualidade, talvez o Deus pela fé com obras, entendeu? E aí, o deísta entende de algo superior, mas não quer crer que esse é o Deus da Bíblia que você segue e age diante dessa vaidade, dessa hipocrisia, dessa roubalheira e etc, e etc, e etc. E o problema é que, para Nietzsche, quem matou Deus não foi ele, foi a religião. Para Nietzsche, quem matou Deus foi a religião. E para muitos, quem está matando Deus são os religiosos. Não, na verdade, Nietzsche fala que a religião cristã morreu quando Jesus morreu na cruz, e ele esqueceu que no terceiro dia ele ressuscitou. Muito bem, nós vamos, o papo está sempre elevado. Esse programa aqui do deísmo, é importante você pegar um papel e uma caneta e anotar, porque século XXI, pós-modernidade, provavelmente no seu dia a dia você vai deparar com um deísta e você vai precisar ter armas fortes para você argumentar, e principalmente a humildade, e o respeito pela opinião do próximo. Acho que é a maior arma, mais do que o conhecimento teológico. Acho que é a humildade e o respeito, mas você tem que ter argumentos fortes para você não cair, não se entregar, não abrir mão. Se você não estiver firmado na rocha, conhecendo a tua doutrina, a tua experiência de fé, se você não tiver convicção daquilo que você crer, você vai ser elevado. Então é importante você prestar muita atenção, aprender e crescer na graça e no conhecimento para que você possa perseverar até o fim. Vamos para um breve break, rápido intervalo, mas Antenados volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero incentivar você a anotar o nosso telefone agora. Anota aí no seu Android, no seu iPhone. Manda para a gente aí um texto, um tema, uma sugestão, uma pergunta. Grava um vídeo no WhatsApp. Nós queremos ao Noir, para esse mar de gente aqui responder as suas perguntas. Nesse programa, nós temos um canal no YouTube que ele vai para lá. Eu quero que você visite lá no Antenados. Tem uma lista de programa onde tem vários temas e você pode rever os programas e compartilhar com seus amigos. Temos uma página no Facebook. Você também pode curtir, compartilhar lá, visitar. A nossa ideia é poder te alcançar nas redes sociais e atender sempre a sua demanda espiritual, abençoando muitíssimo a sua vida. Muito bem. Pastor Renato, começar aqui. A gente estava falando no intervalo sobre o problema do mal. Acho que é importante a gente enfatizar o mal, o problema do mal, a causa do mal. Vou começar aqui pelo pastor Renato. Depois queria ouvir também o Brian, o Rafael e o Ailton. Pronto. O deísmo, ele nasce exatamente desse diálogo com o mal no mundo. Nós entendemos, principalmente a teologia cristã, que existe um Deus bom. Se Deus é bom, por que o mal existe? E essa pergunta, que é persistente e insistente, ela tenta ser a resposta da maioria dos movimentos religiosos. Quando você olha, por exemplo, para Hannah Arendt, discutindo o aspecto do homem do Holocausto, o homem que promove o Holocausto, quais são as motivações da existência de um genocídio. Quando nós pensamos hoje nas motivações de sofrimento que existem no mundo, como, por exemplo, a fome, enquanto há lugares em que comemos exageradamente, enquanto outros padecem, lugares que produzem alimento para si, mas não para o outro, onde o conceito de um homem moral não consegue ter sensibilidade para ver essa distinção, quando um indivíduo amplia a sua cosmovisão, ele para de ver o mundo só dentro da comunidade dele para olhar para o mundo como um todo. Quando eu olho para a minha filha deitada no quarto dela, lá protegida, depois de orarmos, dar o beijinho para dormir, dormindo com a barriga cheia, plano de saúde, isso é um benefício. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho crianças que não são melhores que as minhas filhas e que estão morrendo de fome. Isso é uma realidade que, até uma discussão sobre a pós-modernidade permite isso, nada mais é do que a tecnologia que permite que a Somália seja ao lado da sua casa pela internet. Está na sua frente, você só não sente o cheiro, mas a imagem te impacta. Diante dessa dor humana, da injustiça que existe no mundo, por que um Deus justo permite tamanha injustiça? Aí você vai ter que ter três posicionamentos. Primeiro posicionamento, é ateu, Deus não existe. Se isso acontece, e isso acontece, Deus não existe. Não tem como. A segunda vai dizer o seguinte, Deus existe, mas Ele não se envolve no curso que o mundo tomou. Como o irmão colocou, colocou ali a bateria no relógio. Um relogioeiro existe porque o relógio está ali. Deus existe porque a humanidade está aqui, a criação está aqui. Agora, Ele botou a bateria e deixou o negócio rodar. Exatamente isso. Deísmo. meu posicionamento vai ser deísta. Eu tenho um outro posicionamento que é a ideia de um Deus pessoal que intervém na humanidade de acordo com seus propósitos que não necessariamente Ele me revelou. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Os meus caminhos são muito mais elevados que os seus caminhos. Aquilo que eu penso não lhe é revelado. Quem sondou a mente de Deus? Essa resposta cristã para o sofrimento humano, por exemplo, a resposta de Paulo, nenhum sofrimento presente se compara à glória futura, acreditar que nenhum sofrimento presente deixa de ser recompensado, você vê lá o problema social entre o rico e o Lázaro, que nada mais é do que mostrar, talvez, uma recompensa futura. É uma resposta teológica para o sofrimento humano. Um Cristo que sofreu pelos seus. Eu me lembro da palavra do Paulo Freire, quando o Paulo Freire diz assim, quando eu olhei às favelas de Pernambuco e aquelas pessoas naquela condição, ele levantou a seguinte questão, agora é a hora de eu decidir se eu sou cristão ou não, ou se eu amo a Cristo ou se eu odeio a Ele. Eu escolhi amá-lo e escolhi imitá-lo, mas eu poderia detestá-lo pelo fato de que o sofrimento existe mesmo depois da morte e ressurreição dele. Então, é uma proposta de resposta para o mal. A resposta para o mal no mundo é uma resposta teológica, mas também é uma resposta deísta e uma resposta ateísta. Eu optei pela teológica, outros optaram pela deísta e outros pelo ateísmo. Quando nós falamos da tentativa de explicar filosoficamente ou tentar falar como um cristão, um filósofo cristão, como o mal pode ser explicado, algumas das tentativas, elas são tentativas que foram ruins. Leibniz tenta explicar o mal dizendo que há uma harmonia pré-estabelecida no mundo e essa harmonia faz com que algo que pareça mal num plano maior seja muito bom. Mas, Voltaire escreve um livro chamado Cândido, O Otimismo, que coloca um personagem chamado Pangloss, que é o próprio Leibniz, e mostra um personagem que é o discípulo desse Pangloss, que é o próprio Cândido, sofrendo vários reveses, sendo uma pessoa boa, um bom discípulo, sofre vários reveses e ele fica perguntando o tempo todo para o Pangloss, que é o Leibniz. Por que eu estou sofrendo isso? Não, porque é a harmonia pré-estabelecida, isso é para um bem maior. Ou seja, a explicação filosófica muitas vezes cristã não é suficiente para equacionar a questão do mal. Mas, quando nós pensamos que Cristo é o Deus encarnado, que sofre o maior dos males, que é morrer sendo o inocente, inocente de forma plena, quando nós entendemos isso a partir da revelação, nós entendemos que o próprio Deus sofre o mal do mundo. E se ele sofre o mal do mundo e vence o mal do mundo pela ressurreição, ele mostra um caminho para vencer o mal do mundo que é a ressurreição. Então, a resposta cristã para o mal é uma resposta muito mais efetiva que a resposta deísta. Porque a resposta deísta é simplesmente se entregue para a inevitabilidade do mal e entenda que Deus abandonou esse mundo. A resposta cristã é não, Deus não largou o mundo, Deus se tornou gente, habitou entre nós, andou como um justo, morreu e ressuscitou porque o final da história é a vida, a vida daquele que entende que deve abraçar a Deus na vida, mesmo no meio da maldade. Então, o mal em Jesus, ele adquire um sentido, um sentido de ser exposto em Jesus como uma ordem, que é uma ordem que serve para revelar a sua glória. a glória da ressurreição de Jesus depende, carece do mal do mundo que fica nos ombros dele. A cruz é a chave para entender que o mal do mundo não nos vence se nós vencemos com Jesus. Pablo, eu acho que chegamos ao eixo do programa. Em que aspecto? É o deísmo. A busca pela origem do mal, a busca pelo viver o bem, já é uma prova casuística que existe um Deus. E aí, eu vou defini-lo, ou vou conceituá-lo, ou vou conjecturá-lo, seja ele mal ou seja bom. E cada um deles... Se eu chegasse dentro da igreja evangélica, quem é o teu Deus? Dentro da igreja evangélica? Ah, meu Deus é grande, e o teu? Rapaz, meu Deus é justiça. Evangelho é funil, chicote, pancada. E o teu? Não, o meu é porta aberta. Vitória! Então, você vai ter as interpretações de um Deus. Agora, nas sociedades, o mito de Pandora, seja os mais e os aztecas, você vai ver todo mundo querendo explicar o problema de alguma maneira da origem do mal. Seja pelo mito, seja pelo princípio da crença, do valor, enfim, isso revela na minha visão que existe Deus. Ok, mas o cara tem direito de dizer que ele não existe, ou que ele existe, mas que ele abandonou tudo. Ok, agora, eu vou para a Bíblia. Cara, Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, o escritor fala o seguinte, eu vi um mal de baixo, do sol. Tudo sucede igualmente, tanto o que sacrifica, como o que não sacrifica. Pode dizer, a cada cristão evangélico que está assistindo esse programa agora, o Senhor não nos enganou. João 16, 33, no mundo tereis, o quê? Aflições. Então, ele não falou que eu vou vir para o mundo e não vou ter problema, não vou ter dificuldade. E aí tem a discussão, quem criou o mal? Deus criou o mal. Ué, que isso? Mas o mal e potencial. Esse mal torna-se potencial a partir das minhas atitudes. Existe o mal causado, existe o mal que é existente na sociedade. Ou, por exemplo, se eu saio daqui agora, qualquer um de nós passou, tropeçou e quebrou o pé. Foi o mal. Mas não é um mal no sentido do mundo espiritual, do mundo... Não, é um mal natural. É um mal existente que vai acontecer, porque eu sou um ser humano. Então, tem que ter interpretações sobre esse mal. Agora, tem muito homem procurando o mal. E quem sabe, se tem alguém assistindo a gente agora, o programa às vezes vai no ar de madrugada, não vai? Em reprise. Então, eu quero deixar um texto só, Provérbios 14 e 12. Há caminho que eu me parece direito. Talvez você está no caminho achando que é bom, mas o fim dele, amigão, é caminho de morte. Eu, muita gente procura uma explicação para o mal, até biblicamente falando. Eu não concordo, ou não tenho uma visão clara que Deus criou o mal. Existe 45, 7. O mal veio dele. Existem ideias correntes que defendem a criação do mal. Mas a principal justificativa do afastar de Deus é justamente essa, porque a pessoa procura o bem enquanto nessa terra. O pastor falou muito bem sobre chuva desce, sobre maus e bons. O mal vem sobre justos e injustos. Esse é o mal que está na terra. Mas em Colossenses fala para a gente olhar para aquilo que é eterno. E Jesus já manda a real, olha só, querido da prosperidade, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições. Ponto final. Não tem de bom ânimo, eu venci. Então, em Cristo, venceremos esse mundo enquanto aqui nessa terra. Agora, não vamos nos livrar do mal. Na verdade, nós aprendemos com verdadeiros cristãos que vieram o mal e nós olhamos e vimos assim, nossa, eu já vivi isso e falei, nossa, a minha fé é pequena comparada a desse cristão. Porque o mal veio sobre a vida dele, mas ele sabe e ele tem o foco real naquilo que é eterno e não em teoria, naquilo que está escrito. As pessoas tentam criar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Tem muito cristão que não utiliza o Deus da Bíblia, utiliza o Deus mamão, por exemplo, do dinheiro e acha que você ser bem sucedido é um sinal de prosperidade e de bênçãos de Deus. Ao contrário, tem muita gente que tem dinheiro e isso é uma maldição, uma tragédia na sua família. Então, a origem do mal enquanto aqui nessa terra está definido ou até indefinido. Mas o nosso foco é o eterno. Entender o mal. Eu vou pensar para um break, mas assim, vocês acham que o pensamento tem influenciado hoje a comunidade cristã internamente? A gente está sendo afetado de alguma forma? Vamos para um break, tem mais um bloco e eu vou querer ouvir essa resposta aí, tá bom? Fique ligado, não sai daí não que Antenados volta já já. Estamos de volta para o quarto e último bloco aqui falando sobre deísmo. Pastores, vamos lá para mais uma perguntinha. Vocês acham que esse pensamento deísta está penetrando nas igrejas, está influenciando a igreja hoje em dia e qual é a consequência desse pensamento deísta para nós, pastores e membros? Olha, deísmo é muito antigo. A questão hoje, eu não sei se é muito de lerem filósofos deístas e as pessoas seguirem esses filósofos. Não acho que seja por aí. Será que o pensamento deísta quando penetra no coração de alguém na igreja pode desfazer uma falsa conversão? A pessoa às vezes está ali na igreja porque ela está impactada com aquela religião, mas quando ela encontra com o que ela crê de verdade, que não é... no pai de Jesus Cristo, ela de repente se desvia, se afasta? O que eu vejo é que assim, hoje há um apelo à pluralidade. As pessoas, elas entendem que é possível falar de fé e falar de Deus, falar da experiência da vida, falar da experiência do mal, sem os dogmatismos que eram marcantes numa outra época. sendo assim, as pessoas, elas entendem que é necessário rever, revisitar a sua experiência de fé e traduzir essa experiência de fé de outras formas. E entre as muitas formas, você encontra muitos que optam pela formação na UF, a Universidade Federal do Facebook, ou seja, fica vendo o que está... Essa é a Universidade Federal do Facebook. Essa nós não recomendamos nessa formação acadêmica. Aquilo que é superficial e engata nisso. Não é só... Depois a gente pode identificar isso com o deísmo, mas fatalismos quando a pessoa vai para um calvinismo que é um hipercalvinismo que nem os calvinistas mais moderados acreditam e nem entendem dessa maneira. Aliás, no Brasil, para você que falar que é intelectual, todo mundo vira calvinista. O camarada se converte ontem e hoje não sou calvinista. É para ter uma identidade de um intelectual, de alguém que reflete a fé. Quer falar que é inteligente? Também acontece das pessoas se decepcionarem, foi tocado isso aqui, as pessoas se decepcionam com a fé, se decepcionam com o líder religioso, se decepcionam com o sistema religioso, então optam por um sistema mais crítico e quando optam por um sistema mais crítico acabam tocando no ser divino. Aí o que elas falam? Elas falam que essa coisa do milagre é falso, que essa coisa da experiência religiosa é mentirosa e aí você se aproxima do deísmo. Mas eu acho muito difícil na superficialidade que nós temos hoje de alguém, por exemplo, ler um deísta clássico ou ler um ateísta clássico ou ler um agnóstico clássico e endossar o seu pensamento porque de fato foi esclarecido ou, entre aspas, foi convencido por esse tipo de reflexão. Eu vejo, sim, alguém que pega uma coisa superficial, acha que aquilo é uma coisa inédita, importante, que empodera a pessoa e a pessoa fica dizendo aquilo como se fosse novo. A gente que estudou filosofia, que estudou história, que estudou sociologia, antropologia, que já ouviu isso e sabe que isso é uma matriz muito antiga, fica sentindo um cheiro de naftalina, as baratas começam a sumir, porque a gente percebe que é coisa muito antiga, mas para a pessoa que está acostumada. É só ficar reafirmando aqueles dogmas para ela, aquilo é uma grande novidade. Eu já acho que nós temos mais duas questões a serem levantadas nessa influência sobre a igreja. Uma, eu acho que é da nossa geração, acho difícil hoje um indivíduo ler Rousseau dentro da nossa comunidade ou ler, por exemplo, Rumi, que é dificílimo de se ler, dificílimo, é muito complicado mesmo ler algumas literaturas que vão trabalhar essas questões, então ele vai se tornar um deísta a partir de vídeos de internet. Se você me permite, é o deísta de modinha. Modinha. É rase. Ele vai pela moda. Nutella, né? Nutella. O deísta é Nutella. O deísta comportamental. É, ele ficou insatisfeito com a comunidade, mas ele acabou descambando para um outro lado, mas um lado pouco consistente. Ele não tem compreensão nem do que ele está fazendo. É uma dificuldade. A segunda questão, aí eu vou criticar internamente a própria comunidade cristã, eu acho que também as nossas respostas teológicas para a vida estão se tornando cada vez mais incompetentes. Então, às vezes, você, o indivíduo é catequizado por alguém que traz questões muito mais relevantes do que a igreja propõe. Porque nós temos que produzir uma teologia para a vida, mas nem sempre nós conseguimos produzir uma teologia que dê respostas para condições em que o indivíduo vive. E aí você tem esse problema do confronto. bom, lá ele é fatalista, mas pelo menos ele deu uma resposta mais consistente do que aquilo que a teologia da minha igreja que fala. Porque a minha igreja fala de anjo, a minha igreja fala de visão, me faz chorar nos louvores, mas ela não discute problemas da humanidade. Ela não discute em si as problemáticas sociais que nós estamos vivendo. Então, é uma teologia pobre que nunca vai conseguir chegar à altura de um deísta intelectualizado. O problema também, vamos fazer uma leitura do Brasil? Nós estamos em um país que as pessoas não gostam de ler. Era isso que eu falo. Nós estamos em um país que as pessoas não gostam de ler. Quem não lê, mal vê, mal entende, mal fala, mal interpreta, mal compreende. Disseram para mim, pastor, eu fiquei lá no problema que teve lá. No sul, né? Os policiais que entraram em greve assaltaram tudo. As bibliotecas não assaltaram as bibliotecas. Então, resumindo, a turma não gosta de ler. Então, aí ele falou da teologia. Tem camarada que vai fazer teologia no seminário, na faculdade, e o cara não se prepara. O cara não se prepara nem para o concílio. Não sabe responder nada. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, se você estudou quatro anos e você não sabe responder, morre. Porque não tem sentido, cara. Como é que um cidadão... Aí ele se converte no costume, porque vida de cruz é morte. Vida de cruz é morte. Então, qual é a influência disso na igreja? O que acontece? O evangelho tem três características entre tantas. Ele é dinâmico, ele é crescente e ele é envolvente. Então, eu não vejo Jesus... Eu já escrevi três livros sobre a pessoa de Jesus. Então, analisando a pessoa de Jesus... Eu nunca vi Jesus num estado de morbidez. Eu nunca vi Jesus na inércia da vida. Eu nunca vi Jesus apenas numa vida reflexológica. Só pensando. Eu vejo Jesus em ações, em reações, em humanidade. Então, trazendo essa ideia para o hoje, por exemplo, em forma muito resumida, o mito da caverna, os caras viam o mundo lá, viam as pessoas passando lá fora pela imagem refletida na parede. Eles viam lá as sombras e o mito dizia que não podia olhar para a luz. Então, um dia, alguém falou, não ser humano, vou olhar. E um ver que o cara olhou, não morreu, eu vou embora. E o camarada sai da caverna. Então, as pessoas estão criando suas cavernas. E quando ele volta e quer tirar o pessoal de lá, o pessoal mata ele. Então, seria isto. Mais ou menos, a gente está criando comunidade, os pastores criam as suas cavernas, os seus mitos, e fica ali dentro. Então, na verdade, nós temos que fazer o quê? Incentivar e contribuir para que a nossa comunidade estude, aprenda, cresça, se desenvolva. Já passou o tempo, jovem que está assistindo aí, de ficar parado, de ficar pensando. Você tem que agir, meu irmão. Paulo falou em Timóteo 4, verso 13. Aplica-te a leitura. E o cara não quer ler. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Foi uma bênção. Esse programa aí falando sobre delismo. Tenho certeza que você aí que está na sua casa também. Foi muitíssimo abençoado. Então, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.